Mística Cidade de Deus, capítulo 17, livro 5, tomo 3 de Santa Maria de Ácrida Vida de Maria depois da morte de São José Vida ativa e vida contemplativa Toda a perfeição da vida cristã se reduz a duas modalidades de vida Como a Igreja ensina, a vida ativa e a vida contemplativa A vida pertence às operações corporais e sensitivas praticadas com o próximo em coisas humanas As quais são muito diversas Os atos da vida ativa procedem das virtudes morais e delas recebem a perfeição que lhes é própria A vida contemplativa pertence às operações interiores do entendimento e da vontade Cujo objeto é nobilíssimo, espiritual e específico da criatura intelectual e racional Por este motivo, a vida contemplativa é a mais excelente que a vida ativa Por si mesma é mais amável, por ser mais tranquila, deleitável e bela Aproxima-se mais do fim último que é Deus, em cujo altíssimo conhecimento e amor consiste Deste modo, participa mais da vida eterna quem é totalmente contemplativo São as duas irmãs Marta e Maria Uma tranquila e acariciada e a outra solícita e agitada Ou então, as outras duas irmãs e esposas, Lia e Raquel A primeira fecunda, porém feia, de olhos doentes A segunda formosa, agraciada, mas a princípio estéreo A vida ativa concretamente produz mais, ainda que se disperse e perturbe em muitas e diversas ocupações Mas aqui lhe vem olhos poucos claros para penetrar as coisas elevadas e divinas A vida contemplativa é belíssima, ainda que a princípio não se note sua fecundidade Seu fruto é mais tardio, procede da oração e de méritos que supõem grande perfeição e amizade com Deus Eles inclinam o Senhor a expandir sua liberalidade com outras almas E por isso, seus frutos costumam ser de ricas e copiosas bênçãos União das duas vidas A união destas duas vidas é o ápice da perfeição cristã Contudo, realizá-la é tão difícil como aconteceu com Marta e Maria, Lia e Raquel Estas distintas, uma da outra, cada qual representava uma só daquelas vidas Em nenhuma dessas representantes as duas vidas estavam reunidas Pela dificuldade de subsistirem no mesmo sujeito ao mesmo tempo em grau perfeito Os santos esforçaram-se muito nesse ponto E a doutrina dos mestres espirituais visa alcançar esta união Diga-se o mesmo de tantas instruções de homens doutos e apostólicos Dos exemplos dos apóstolos e fundadores dos institutos religiosos Todos procuraram conciliar a contemplação com a ação Quanto lhes era concedido pela divina graça Porém Sempre, porém, verificaram que a vida ativa Pela multidão de suas ações em objetos inferiores Dissipa e perturba o coração Como o Senhor disse a Marta Por mais que se esforce Por se recolher a quietude E poder elevar-se aos altíssimos objetos da contemplação Não o pode conseguir na vida ativa Se não com grande dificuldade e por um breve tempo Salvo especial privilégio do poder do Altíssimo Por esta razão, os santos que se dedicarem à contemplação Procuraram de propósito os desertos e a solidão apropriados para cultivá-la Os outros que também praticaram a vida ativa na salvação das almas Pela pregação Reservaram parte do tempo para se retirarem das ocupações exteriores Nos demais dias repartiam as horas Dando umas à contemplação e outras às tarefas ativas Fazendo tudo do melhor modo Alcançaram o mérito e recompensa de ambas as vidas Que têm um único fundamento e causa principal O amor e a graça Só Maria uniu perfeitamente a ação e contemplação Só Maria Santíssima E claro, seu filho unigênito do Pai Reuniu estas duas vidas em supremo grau Sem que a altíssima contemplação e a ardentíssima atividade Se estorvassem mutualmente Nela se encontrava a solicitude de Marta Sem a sua perturbação com o repouso e tranquilidade de Maria Sem a imobilização da inatividade corporal Possuiu a beleza de Raquel e a fecundidade de Lia Só nossa prudentíssima e grande rainha viveu verdadeiramente O que simbolizavam essas diferentes irmãs Deste modo, servindo seu esposo enfermo Sustentando a ele e ao seu filho Santíssimo com o trabalho Como se disse Estas ocupações não lhe interromperam E nem embaraçavam sua divina contemplação Não necessitava procurar tempos de solidão e retiro Para serenar seu coração repleto de paz E se elevar acima do Supremo Serafins Apesar disso Quando ficou só sem a companhia do esposo E do cuidado de seu tratamento Ordenou sua vida e exercícios Só para ocupar na vida interior Conheceu no interior de seu filho Santíssimo Que essa também era a vontade dele Que moderasse o trabalho corporal Que havia tido em assistir dia e noite Ao seu santo enfermo E passasse agora a assistir a ele, Jesus Acompanhando-o nas orações E em outros altíssimos atos A abstinência de Jesus e Maria Manifestou-lhe também o Senhor Que para a frugal alimentação de ambos Bastava empregar pouco tempo cada dia Daí em diante comeriam apenas uma vez pela tarde Até então tinham seguido o horário Em atenção a São José Dando-lhe o consolo de o acompanharem Nas horas das refeições Depois de sua morte Filho e mãe comeram apenas uma vez Pelas seis da tarde Muitas vezes comiam apenas pão Em outras a Divina Senhora Acrescentava frutas, ervas ou peixe Sendo este o mais laudo cardápio Dos reis do céu e terra A abstinência de ambos sempre fora admirável Mas quando ficaram sóis foi maior Reduzindo a qualidade e o número das refeições Quando eram convidados Comiam sobriamente do que lhes davam Sem recusar, começando a praticar o conselho Que mais tarde Cristo daria a seus discípulos Para quando fossem pregar A Grande Senhora servia seu Filho Santíssimo de joelhos Pedindo-lhe permissão para o fazer Às vezes preparava o alimento com a mesma reverência Pois se destinava ao Filho de Deus verdadeiro Reverência de Maria por Jesus A presença de José não tinha sido impedimento Para que a prudentíssima Senhora Tratasse seu Filho Santíssimo Com toda a reverência Sem faltar o mínimo neste ponto Contudo, depois que o Santo morreu A Grande Senhora fazia com mais frequência As prostrações e genuflexões que costumava Para tanto sentia mais liberdade Estando só na presença dos anjos Do que na de seu esposo Que era homem Muitas vezes permanecia prostrada em terra Até que o Senhor a mandasse levantar Com muita frequência beijava-lhe os pés As mãos com lágrimas De profundíssima humildade e reverência Graças a Deus Obrigada por ter Maria Sempre permanecia na presença do Senhor Em atitude de adoração E de ardentíssimo amor Suspensa o seu divino beneplasto Atenta seu interior para o imitar Apesar de não ter culpa Nem mínima negligência Ou imperfeição No serviço e amor De seu divino Filho Estava sempre melhor Do que o que disse o profeta Salmo 112 Como servo e a escrava De olhos atentos Nas mãos de seu Senhor Para alcançar deles A graça que deseja Não é possível A nenhum pensamento humano Compreender a ciência Que teve nossa rainha Para entender e praticar Tantas e tão divinas ações Como as que praticou Em companhia do verbo manado Durante estes anos Em que viveram a sóis Só os anjos Que os acompanhavam E serviam Foram testemunhas oculares Admirados de se verem Tão inferiores A sabedoria e pureza De uma criatura digna De tanta santidade Só ela correspondeu plenamente Às obras da graça Compedição com os anjos Nesta época Teve a rainha do céu Encantadoras com tendas E competições com os anjos A respeito dos trabalhos caseiros Necessários ao serviço Do verbo manado E de seu humilde lar Não havia outra pessoa Para desempenhá-lo Senão a Divina Senhora E os angélicos E fiéis vassalos Que para isso assistiam Em forma humana Estavam prontos E solícitos Para acudir a tudo A grande rainha Queria com suas próprias mãos Desempenhar os humildes Afazeres de varrer Porém ordem Os singelos utensílios Lavar os pratos E panelas Dispor todo o necessário E os cortesãos Do altíssimo Porém verdadeiramente Corteses E mais rápidos Nas operações Ainda que Não mais humildes Costumavam Adiantar-se Fazendo esses trabalhos Antes que a rainha Muitas vezes A senhora Os encontrava Desempenhando O que ela desejava fazer Imediatamente Obedeciam a sua palavra E deixavam-na Satisfazer Sua humildade E amor Para não lhe impedirem Os desejos Dizia Os santos anjos Ministros Do altíssimo Espíritos puríssimos Em quem se reflete A luz Com que a sua divindade Me ilumina Estes humildes Trabalhos Serviz Não convém A vossa natureza E estado Mas a minha Que além de ser Da terra Sou a menor De todos os mortais E a mais obrigada Escrava De meu filho E senhor Deixai-me Amigos Desempenhar Os deveres Que me competem Pois eu sou E eu posso Encontrá-los No serviço Do altíssimo Com o mérito De vossa dignidade E estado Impedem De lucrades Conheço O valor Destas obras Serviz Que o mundo Despreza E o altíssimo Deu-me esta luz Para fazê-las Pessoalmente E não confiá-las A outros Diálogo entre Maria e os anjos Rainha e senhora Nossa Respondiam os anjos É verdade Que aos vossos olhos E na aceitação Do altíssimo Estes atos São estimáveis Como vós Sabéis Mas se os Ao fazê-los Conseguis o precioso Fruto de vossa Incomparável humildade Adverti também Que nós faltaremos A obediência Do senhor Se não vos servirmos Como ele nos mandou Sendo vós Nossa legítima senhora Faltaríamos também A justiça Omitindo Qualquer obsequio Pelo qual nos fosse Permitido Assim Vos reconhecer O mérito Que não alcançartes Deixando de praticar Estas obras Servis facilmente Senhora O compensareis Com a mortificação De não satisfazer Desardentíssimo Desejo De as fazer A essas razões Replicava A prudentíssima Mãe Não senhores Espíritos soberanos Se vós julgais Grande obrigação Servir a mim Como a mãe Do grande senhor Cujas mãos Vos criaram Adverti Que a mim Do pó Elevou a essa dignidade Minha dívida Venha ser maior Do que a vossa Pelo que deve ser Maior a minha Retribuição Se vós Quereis servir A meu filho Por ser desobras De suas mãos Eu devo servi-lo Por igual título Além de ser Sua mãe Com o dever De servi-lo Como a filho Sempre me vereis Com maior direito Que vós Para ser agradecida A humilde E apegada Ao pó O mundo E a humildade Estas e outras Semelhantes Eram as comovedoras E admiráveis Disputas Entre Maria Santíssima E seus anjos A palma da humildade Sempre ficava Com ela A rainha E mestra Ignora O mundo Tão oculto Sacramentos Pois sua vaidade Soberba deles O faz indigno Que a estuta E arrogância Tenha por insignificantes E desprezíveis Esses trabalhos Humildes E serviços Enquanto são apreciados Pelos cortesãos Do céu Que lhes conhecem O valor Procurou-os A própria Rainha dos céus E terra Que soube Estimá-los Deixemos porém O mundo Com suas desculpas Ignorâncias Considerasse rebaixamento Falo para vós Minhas irmãs Filhas Desta grande Rainha Chamadas após Ela Serem conduzidas Ao tálamo Do rei Com exultação E verdadeira alegria Não queirais Degenerar Do título Honorífico De tal mãe Ela Rainha Do céu E dos anjos E dos homens Humilhava-se A estes trabalhos Humildes Barria E servia Que parecerá A seus olhos E aos de Deus Que a escrava Seja altiva Soberba E presunçosa Desprezando a humildade Para fora De nossa comunidade Este erro Deixemo-lo Para a Babilônia E seus moradores Honremo-nos Com o que A divina princesa Teve por coroa E seja Vergonhosa Confusão E severa Repreensão Para nós Não termos Com os anjos As mesmas Comperdições De humildade Porfiemos Em nos Avantajar Nestes trabalhos Humildes E causemos Aos santos anjos Nossos fiéis Companheiros Esta inveja Tão agradável A nossa grande Rainha E ao seu filho Santíssimo Nosso esposo Humildade Segura o fundamento Da verdade Entendamos Que sem Humildade Sólida E verdadeira É temeridade Satisfazermos Com consolações Espirituais Sensíveis E pouco Garantidas E ter A louca Ousadia De apetecê-las Olhemos para Nossa divina Mestra Exemplo Consumado Pedir aos anjos que, alternando com ela, compusessem outros novos cânticos, obedeciam-lhe e se admiravam da profunda sabedoria, com que sua grande rainha improvisava as novas composições. Quando seu Filho Santíssimo recolhia-se para repousar, ou enquanto comia, mandava-lhes, como mãe de seu Criador, que em seu nome lhe tocassem música. O Senhor o permitia, quando a mãe prudentíssima o ordenava, para satisfazer a ardentíssima caridade e veneração com que o servia nestes últimos anos. Para explicar o quanto me foi manifestado sobre este assunto, seria necessário longo discurso e maior capacidade que a minha. Pelo que insinuei, pode-se conhecer um pouco de tão profundos sacramentos e encontrar motivo para bendizer e exaltar esta grande senhora e rainha, a quem todas as ações conheçam e proclamem bendita entre todas as criaturas, mãe digníssima do Criador e Redentor do mundo. Doutrina que me deu a Rainha do Céu A reta hierarquia Minha filha, antes de prosseguir na exposição de outros mistérios, quero que compreendas a razão de todas as coisas que o Altíssimo dispôs para mim, relativamente ao meu santo esposo José. Quando me desposei com ele, o Senhor me ordenou mudar o modo de me alimentar e de outras coisas exteriores, para acomodar-me ao seu proceder, pois ele era chefe, e eu na ordem comum inferior. E mesmo fez meu Filho Santíssimo, apesar de ser verdadeiro Deus, por estar sujeito, exteriormente a quem o mundo julgava por ser pai, por seu pai. Depois da morte de meu esposo, ficando sós, voltamos ao antigo costume no comer e em outras orações. Não quis que o Senhor, ao Senhor que São José se acomodasse a nós, mas nós a ele, como pedia a ordem comum de nosso estado. Tampouco fez Deus milagres para ele poder passar sem a alimentação que costumava tomar. O Senhor agia em tudo como mestre das virtudes, para todos ensinar o mais perfeito. Aos pais e aos filhos, aos superiores e superioras, e aos súditos e inferiores. Aos pais ensinou que amem, ajudem, sustentem, admoestem e corrijam os filhos, encaminhando-os à salvação sem negligência ou descuido. Aos filhos ensinou a amarem e honrarem seus pais, como instrumentos dos quais receberam a vida e o ser, e a obedecer-lhes com submissão. Assim cumpre que todos guardem o que a lei natural e divina lhes ensina, pois violá-las é horrenda monstruosidade. Os prelados e superiores devem amar e governar aos súditos como a filhos. Estes devem obedecer-lhes sem oposição, ainda que possuam melhores dotes que os prelados. Pela dignidade de representantes de Deus, o prelado sempre é maior, ainda que a verdadeira caridade de todos faça-se um só. Vida comum Para adquirires esta grande virtude, quero que te acomodes às tuas irmãs e súditas sem cerimônias e maneiras pretenciosas. Mas trata-a todas com leneza e sinceridade columbina. Reza quando elas rezarem, come e trabalhe quando elas o fazem e acompanha-as na recriação. A maior perfeição das religiosas está em seguir a vida comum, e se o fizeres, serás dirigida pelo Espírito Santo, que rege as comunidades bem ordenadas. Isto não impedirá que te adiantes na abstinência, comendo menos que todas, ainda que te sirvam mesmo que as demais. Com jeito, sem te tornar singular, priva-te do que quiseres, pelo amor de teu esposo e meu. Se não fores impedida por grave enfermidade, não faltes jamais às comunidades, a não ser quando, por obediência a teus prelados, estiveres ocupada noutra coisa. Assiste aos atos comuns com especial reverência, atenção e devoção, que neles o Senhor te visitará muitas vezes. Atos só vistos por Deus Quero também que deste capítulo aprendas a seguir meu exemplo, no cuidado em ocultar os atos que puderes fazer em segredo. Ainda que não havia reparo nem prejuízo, fazê-los todos na presença do meu santo esposo José, quis dar-lhes o retoque de perfeição e prudência, fazendo-o só na presença de Deus. Isto, porém, não é necessário nas coisas comuns e obrigações que devem difundir à luz do bom exemplo, e faltar nelas poderia ser escândalo digno de repreensão. Outros muitos atos que se podem ocultar aos olhos das criaturas não devem ser levianamente expostos ao perigo da publicidade e ostentação. Entre estes, podes fazer muitas regenoflexões como eu as fazia. Prostrada e apegada ao pó, poder-te-as humilhar, adorando a majestade suprema do Altíssimo, para que o corpo mortal que agrava a alma lhe seja oferecido como sacrifício aceitável. Isto servirá de reparação pelos seus desordenados movimentos contra a razão e a justiça. E para que em ti não fique coisa alguma sem ser oferecida e dedicada ao serviço de teu Criador e Esposo. Com estes exercícios, o corpo compensará de algum modo o mundo que estorva e faz a alma perder com suas paixões e terrenas imperfeições. Humildade e mortificação. Para este fim, procura mantê-lo sempre muito submisso. Os benefícios que lhe faz sirvam só para sustentá-lo no serviço da alma e não para se deleitar em seus caprichos e apetites. Mortifica-o e domina-o, morrendo a tudo o que deleita os sentidos, até que os atos comuns necessários à vida antes lhe causem pena do que gosto e mais amargura do que perigosa deleitação. Não obstante, em outras ocasiões eu te haver mostrado o valor desta humildade e mortificação. Agora, com meu exemplo, ficarás mais convencida do apreço que deves ter a qualquer ato dessas virtudes. Ordeno-te que não desprezes nenhum, nem o julgue sem importância, mas em tua estima considera o inestimável tesouro e procura conquistá-lo para ti. Nisto, mostra-te, cobiçosa e avarenta, adianta-te, nos trabalhos manuais de varrer e limpar, faze-os os mais humildes de toda ela e serve às doentes e necessitadas, como em outras ocasiões te mandei. Em tudo olharás para o meu exemplo. Minha humilde ansolicitude serve-te-á de estímulo, de alegria a minha imitação, e de confusão o descuido em praticares o que viste. Para mim foi necessária essa fundamental virtude, a fim de achar graça e agrado aos olhos do Senhor, apesar de nunca o haver desagradado e ofendido, desde que tive o ser. Se para a tua destra divina me elevar precisei me humilhar, muito mais necessitas tu de apegar-te com o pó e te aniquilar, já que foste concebida em pecado e o ofendeste tantas vezes. Humilha-te até o nada e reconhece que empregaste mal o ser que o Altíssimo te deu. O fato de existir, portanto, deve te servir para mais te humilhares e assim encontrar o tesouro da graça.